Em um reino Em um reino distante havia um menino sonhador. Um dia em seu reino houve um grande baile, mas o menino não poderia ir, pois tinha que limpar a sua casa e também não tinha uma roupa de príncipe para a festa. Como um grande sonhador, ele não desistiu dos seus sonhos e costurou a sua própria roupa e realizou o sonho de dançar e virar um lindo príncipe, tornando-se o bailarino mais novo do reino. Essa é a história de O Cinderelo. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true. It's beautiful. Off you go, then. A dream is a wish your heart makes When you're fast asleep In dreams you will lose your heartaches Whatever you wish for, you keep It's you, isn't it? Have faith in your dreams And someday Your rainbow will come smiling through No matter how your heart is grieving If you keep on believing The dream that you wish for, you keep on believing The dream that you wish will come true It really was like a dream Better than a dream After a dream Even there's the dream rat And there's a dream that you wish for... It takes a dream The dream that you wish for, you will... Do everything that you miss You're like I'm like I'm like I want